Bem-vindos a mais um Café Diário. Fazia um tempo já que eu não gravava nenhum, hein? Tempos difíceis! Mas cá estou eu novamente pra falar sobre um assunto que vocês têm pedido muito pra eu conversar. Esses dias, inclusive, eu postei lá na aba Comunidade aqui do canal, perguntando pra vocês sobre o que vocês queriam ver, algum vídeo. A maioria das sugestões foram sobre Café Diário e a maioria delas foram sobre esse assunto. A Sony não vai estar na E3 de 2019. E agora? Algo que começou como um boato foi confirmado recentemente pela própria Playstation, a própria Sony, de que a Playstation não estaria presente na E3 de 2019. Junto com isso vieram alguns outros boatos relacionados ao Playstation 5. Então eu estou aqui pra gente conversar sobre esses dois assuntos, sobre o que eu acho disso e querer saber também o que vocês pensam sobre isso. Porque o que acontece? Você deve saber que a Sony tem o seu próprio evento, a Playstation Experience. E nesse ano de 2018 não aconteceu. Teve muita gente que ficou insatisfeita com a conferência da Playstation da Sony na E3 de 2018. Eu não fui uma dessas pessoas, até porque eu vi coisas que eu queria ver, como a gameplay de The Last of Us, eu vi uma gameplay de Ghost of Tsushima, e enfim, várias outras coisas que eles mostraram. Não foram muitas coisas, mas tiveram coisas. Pra mim foi satisfatório, pelo menos. A Playstation Experience do ano passado foi ridícula. Quem assistiu lembra muito bem como é que foi aquela tortura de algumas horas de tal show, e a gente na esperança deles mostrarem alguma coisa interessante, alguma coisa nova sobre certos títulos que eles estavam pra lançar, e no fim das contas os caras estavam no sofá sentados, conversando em cima do palco. Basicamente foi isso. Foi chata até umas horas. O que leva a gente a crer que a Sony não tem muito o que mostrar ainda, sobre certos jogos que a gente espera, como, por exemplo, o The Last of Us, que daí eles conseguiram preparar uma gameplay pra E3, mas nunca mais ouvimos falar de The Last of Us 2. Eu acredito que ele vai sair lá pro final do ano que vem apenas. Tem também o Final Fantasy VII, né, que tá todo mundo esperando. Esse não vai ser exclusivo, até onde eu sei, ele vai ser multiplataforma, mas vai sair primeiro no Playstation. Só que esse jogo, meus amigos, vai demorar. E eu não duvido nada que ele não saia só pro Playstation 5. E a gente já vai chegar nesse assunto do Playstation 5. O que acontece com a Sony? É legal essa atitude deles não irem pra E3? É sensata? Bom, eu não sei. Ela pode ser uma estratégia muito sensata, muito honesta, na verdade. Porque muitos fãs não gostaram muito do que viram na última apresentação deles na E3 desse ano. Então se for pra eles fazerem algo equivalente ou até pior no ano que vem, é melhor eles não fazerem nada. Ou pelo menos é assim que muita gente pensa. Como eu disse pra vocês, não é a minha opinião, porque eu gostei da E3 desse ano. Eles me entregaram o que eu tava esperando receber. Só que a gente tem que lembrar também que a Sony não ir na E3 abre espaço pra concorrência. A E3 é um evento muito grande e tem muita gente que ainda acompanha a feira. Tem muita gente que vai até lá, tem muita gente que assiste online principalmente, cara. São milhões e milhões e milhões de pessoas vendo a E3. A Sony simplesmente abrir mão do espaço dela, nem que seja pra investir na própria conferência, tá também liberando espaço pra concorrência deles. E eu não digo por briga de preferência, eu digo por briga de mercado. Porque querendo ou não, o mercado é um cabo de aço. Cada um tá puxando o dinheiro pro seu lado. Então a Playstation tá abrindo mão de um painel muito grande de divulgação. E talvez isso seja por simples prepotência. Porque eles são líderes absolutos do mercado nessa geração de consoles. Então talvez eles estejam pensando, pra que fazer? Eu já tô ganhando. Só que isso é muito perigoso, principalmente com a vinda da próxima geração. E aí, o que vai ser? Será que as outras empresas vão mostrar mais coisas pra gente? A Microsoft já postou no Twitter deles que... Postou uma agulhadinha assim, dizendo... Ah, estamos ansiosos para ver vocês na E3 de 2019. Isso foi bem no dia que a Playstation anunciou que não ia estar lá. Então a Microsoft já confirmou e pelo jeito eles vão estar de olho nessa vaga aí que abriu com a Playstation saindo. E basicamente a E3 vai virar uma conferência enorme da Microsoft. Porque tirando a Microsoft e a Playstation de grande, temos só a Nintendo. E a Nintendo não costuma mostrar muita coisa na E3 mesmo, né? Então o que eu acho que eles estão fazendo? O porquê disso? Acredito que a Sony esteja abrindo mão da E3 justamente porque estão guardando as coisas que eles têm pra mostrar pro evento próprio. Porque assim, eu... Esses dias aconteceu uma coisa assim com um amigo. Ele me disse assim, eu tenho uma marca, mas tem uma outra marca que tá querendo comprar a minha equipe. Então ele tava nesse impasse de ou continua com a própria marca, ou ele se dá um pouco melhor vendendo a equipe pra outra marca. Pelo menos ao meu ver sempre parece uma ideia melhor, uma coisa legal, você continuar com a sua própria marca. Ter aquilo que é seu e não dos outros. E talvez seja nesse pensamento que a Playstation esteja agindo assim. Como vocês podem ver nesse exemplo da Playstation, nem sempre é um bom pensamento a se ter. E não estar na E3 pode sim pesar bastante pra empresa em si. Então eu acredito que eles estejam pulando a E3 pra investir na Playstation Experience, onde eles vão mostrar o que eles têm dos jogos. Que com certeza vai ter coisa pra anunciar, a data de lançamento de jogo. Logo, logo começa a aparecer esse tipo de coisa. Mas um dos boatos também que saiu do mesmo cara que vazou que a Playstation não estaria na E3. E logo depois disso se confirmou. O cara também vazou que a Sony está fazendo isso que eu pensei já desde o início. Que eles pularam a E3 pra investir na Playstation Experience. Pra ir lá na Playstation Experience e anunciar o novo console deles, o Playstation 5. Que deve sair lá pro final de 2020. Então gente, eu não sei exatamente como pensar se isso é ruim. Como eu sempre digo pra vocês, eu sempre tento ver os dois lados da história. E eu consigo ver nitidamente o lado ruim da Sony não estar na E3. Da gente não saber que não vai ter novidade da Playstation na E3. Porque afinal de contas 2018, por exemplo, foi a conferência que eu estava mais ansioso pra ver. Ano que vem já não tem. Então isso é uma coisa meio ruim e pode ser ruim pra empresa também. Porque ela está abrindo muito espaço pras concorrentes. Mas pelo lado bom, vocês podem ter quase certeza que esse Playstation 5 logo logo vai ser anunciado. E eu acho que eles vão deixar pra mostrar ele na Playstation Experience. Eles deixaram pra mostrar dentro de casa, sabe? Na própria conferência. Talvez eles estejam querendo realmente fazer igual a EA. A EA não é da E3. A EA tem a conferência própria deles. Mas eu não sei se isso é realmente bom. Enfim, o que vocês acham gente? Se você gostou do vídeo, deixa o gostei aí. Eu espero que você tenha gostado. É nóis. Se você não está inscrito, seja muito bem-vindo. Um beijo na bunda de todos vocês. Até a próxima. E tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti